Olá, eu sou Carla Vanessa, pesquisadora do projeto Dinâmica Prazer e Sofrimento de Técnicos de Enfermagem do Setor Privado em Processo de Aposentadoria a partir de um contexto de pandemia orientada pela professora Carla Vaz do DPSI. Da introdução do meu trabalho, é importante ressaltar que o trabalho é mais do que mera força de produção. Ele envolve o desenvolvimento das relações e da constituição do próprio sujeito que trabalha, sendo assim fundamental para a manutenção da saúde pública. A pandemia, nesse cenário, traz uma interrupção desses vínculos laborais e, falando da enfermagem, esta participou da linha de frente da Covid. Muitos foram infectados e o COFEM mesmo tem dados de que algumas centenas vieram a óbitos ao longo do primeiro ano no Brasil. Nesse cenário, o objetivo do trabalho foi analisar as repercussões da pandemia da Covid-19 na subjetividade de técnicos de enfermagem do setor privado em processo de aposentadoria. Os objetivos específicos foram investigar os sentidos do trabalho, investigar as razões para a permanência no mundo do trabalho e também identificar elementos que constituem como fonte de sofrimento e de prazer para esses profissionais. Como referencial teórico, nós temos o materialismo histórico-dialético e a psicodinâmica do trabalho. Já como procedimentos metodológicos, utilizamos a revisão de literatura, a pesquisa de campo e análise de dados, todas essas com suporte do grupo de estudos e pesquisas em trabalho aposentadoria e subjetividade vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Maranhão. Acerca dos resultados e discussão. O primeiro deles é a centralidade do trabalho. Entende-se, então, que na sociedade capitalista e neoliberal em que vivemos, o trabalho é central na vida dos sujeitos, seja pela questão financeira, por ser considerado um grande ambiente de socialização, ou ainda pela possibilidade de autonomia que oferece. A entrevistada S fala que o trabalho é uma coisa de independência financeira e também importa na saúde mental, porque no serviço você se distrai um pouco, conversa um pouco com um e com o outro, então é importante para você se desenvolver psicologicamente. O entrevistado H complementa, o trabalho é muita coisa, significa autonomia. Em diálogo direto com a centralidade do trabalho, a aposentadoria não é vista, por outro lado, com bons olhos, sendo ligada ao ósseo, ao isolamento, à doença, à inutilidade, como pode ser visto no relato da entrevistada D. Depois de 41 anos de serviço, ficar em casa, sedentária, esperando só os problemas de saúde, né? Mas é importante questionar-se quem são esses entrevistados. E aí no recorte racial nós temos que todos os entrevistados se autodeclaram pretos ou pardos. Já na questão de gênero, ainda se verifica uma predominância feminina. E acerca também da linhagem, todas as profissionais entrevistadas atestaram a presença anterior de familiares na profissão. Acerca dos sentidos do trabalho, é importante sinalizar que este se refere a uma instância particular, que embora se constitua nas relações sociais, está ligada aos processos afetivos, à subjetividade do trabalhador. Nesta pesquisa foi possível perceber que o sentido do trabalho para essas profissionais está estreitamente ligado ao cuidado, sendo também decisivo na sua escolha pela profissão. A entrevistada C, por exemplo, comenta que o trabalho é um tipo de trabalho que ela sempre gostou na área dela, porque é relacionado em ajudar o outro, em benefício do outro. E a entrevistada D continua. Gosto muito de trabalhar, principalmente na profissão que eu escolhi, servir ao próximo. No que se refere ao contexto pandêmico, é importante sinalizar que esta trouxe um cenário de afastamento abrupto que mexeu com o sentido do trabalho e da vida desses profissionais, lhe trazendo angústia, como nós podemos ver no relato da entrevistada J, que foi retirada do serviço por livre e espontânea pressão, e ficar em casa para ela era muito ruim, tanto até que adoeceu. E apesar de tão aguardada, a volta ao cotidiano laboral também trouxe sofrimento. Já no que se refere à dinâmica prazer e sofrimento, é importante sinalizar que os elementos que constituem sofrimento para as entrevistadas são a falta de estrutura, a má remuneração e a falta de reconhecimento. Já no que se refere ao prazer, as profissionais listaram a interação com os colegas, o senso de utilidade e o cuidado com o outro, além de eventual reconhecimento por parte de algum paciente ou colega de trabalho. Acerca dos fatores de permanência, os principais apontados pelas profissionais são ter amor à profissão e gostar do que faz, facilidade de arrumar emprego e realização profissional e pessoal a exercer cuidado. Abaixo, seguem algumas produções realizadas no decorrer deste projeto. Vale ressaltar que este projeto é uma continuidade do projeto anterior. Para finalizar, é importante sinalizar que ao se considerar a centralidade do trabalho, é também necessário que se considere a marginalização inerente ao não trabalho, seja via desemprego ou, neste caso, via aposentadoria, pois a sociedade ainda produz e perpetua estigmas acerca dos aposentados, sobretudo em relação a considerá-los fardos. Por isso, profissionais saudáveis costumam adiar a sua aposentadoria e, quando se aposentam, optam por seguir trabalhando de forma remunerada ou não. A pandemia, no entanto, tirou de muitos desses profissionais a oportunidade de escolher, afastando-os abruptamente e induzindo-os, de algum modo, a se aposentarem. Aqui estão algumas referências.